Ô criatura, aqui é o Nilton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Tec2 Agro. Hoje vamos explorar juntos um verdadeiro paraíso rural localizado em Pirenópolis, Goiás. Preparem-se para conhecer todos os detalhes dessa incrível fazenda de 130 alqueires, repleta de possibilidades e cercada pela exuberante natureza. Dê uma olhada nessas imagens deslumbrantes. A propriedade conta com 14 divisões de pasto, todas formadas com braquiária, proporcionando um ambiente perfeito para o gado pastar e se desenvolver. Mas não para por aí! Ah, espera um pouquinho que já te mostro essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like. Não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá! São 100 alqueires de pastos formados, com capacidade para abrigar até 600 cabeças de gado. Além disso, todos os pastos possuem coxos cobertos, garantindo o bem-estar dos animais em qualquer clima. Agora, vamos conhecer a casa-sede. Uma construção incrível, com varanda charmosa, 3 quartos, sendo um suíte, toda forrada em gesso, sala ampla, cozinha interna, dispensa e área de serviço. Imagine viver em um lugar assim, onde o conforto se une à natureza. A fazenda também está preparada para a produção. Com um poço artesiano de 100 metros de profundidade, mini poço, duas caixas d'água de 15 mil litros cada e duas estações de energia solar, a independência e eficiência estão garantidas. E para quem pensa em manejo, a fazenda oferece dois currais. Um pré-moldado, com brete, balança e embarcador, e outro de madeira com ordem interligada. Sem mencionar o chiqueiro de porcos e até mesmo córregos que nascem dentro da propriedade. O local também proporciona moradias para os trabalhadores. Uma casa para os peões, com 4 quartos, um banheiro, cozinha e dispensa. Além disso, uma casa para prestadores de serviços, com 2 quartos e 2 banheiros, garantindo acomodações adequadas para todos. E assim encerramos nosso passeio por essa maravilhosa fazenda à venda em Pirenópolis, Goiás. Se você busca uma oportunidade única de investir em um paraíso rural, não deixe de considerar esta propriedade incrível. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal Tec 2 Agro para mais conteúdos incríveis como este e não perca a chance de transformar seu sonho rural em realidade. Até a próxima! Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e... Tchau, tchau!